Olá, amigos, vamos iniciar mais uma aula de arquivologia falando sobre um assunto que costuma cair na prova, microfilmagem de documentos. Vamos falar sobre a microfilmagem. Primeiro, definição da microfilmagem. Ela está no artigo 3º do Decreto 1799, de 1996. Esse Decreto 1799, de 1996, regulamenta a lei da microfilmagem, que nós também vamos ver já já, tanto o decreto quanto a lei. Eu vou comentar o que costuma cair mais sobre a lei e o decreto referentes à microfilmagem. Valeu? Então vamos lá. Definição do artigo 3º que está no decreto que regulamenta a microfilmagem. Processo de reprodução em filme de documentos, dados e imagens por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de redução. Então, na verdade, às vezes, uma quantidade enorme de documentos, uma quantidade muito grande de documentos, quando essa quantidade de documentos é microfilmada, ela vai caber num rolo de microfilme, um rolo que ocupa um espaço ínfimo, mínimo, pequenininho. Estão vendo como é que uma quantidade grande de documentos, papel, quando microfilmado, cabe num simples rolo, rolinho de microfilmagem? Daí a importância em relação até a uma das grandes vantagens é a economia de espaço, que a gente já vai falar. Objetivos da microfilmagem. Reduzir o volume documental e garantir a sua durabilidade. Reduzir o volume documental no sentido de que, quando você microfilma determinada documentação, e essa documentação muito grande, às vezes, cabe, muitos documentos cabem num rolinho de microfilme, o rolo ocupa um espaço ínfimo, e aí você pode mandar essa documentação que foi microfilmada por outro local, se ela tiver valor permanente. Se ela não tiver valor permanente, você pode até eliminar ela. Daí a importância em relação a microfilmar o documento, ela reduz o volume documental, é um dos objetivos, e o outro é garantir a sua durabilidade. Garantir a durabilidade do documento original, aquele que foi microfilmado. E um documento também microfilmado, um documento microfilmado, ele também se garante a durabilidade. Um documento microfilmado, ele dura, segundo os especialistas da área micrográfica, ele dura aproximadamente, pessoal, cerca de 500 anos. Então, um dos suportes de maior durabilidade na área de arquivologia é o microfilme. Segundo os especialistas, um documento microfilmado dura aproximadamente 500 anos. Valeu? Quais as vantagens da microfilmagem? Quais as vantagens da microfilmagem? Ora, pelos objetivos, pelos objetivos, vocês já viram, quando nós falamos nos objetivos, a redução do volume documental, a durabilidade não deixa de ser também vantagens. Agora, vantagens da microfilmagem. Tem uma vantagem que é importantíssima, que é, ela é o quê? É validada por lei. Então, é a validade legal. Validade. Validade legal. O documento microfilmado, ele tem valor legal, ele tem valor jurídico. A legislação confere ao microfilme, confere ao microfilme, o mesmo valor do documento original. Valor igual ao documento original. Valor igual ao documento original. Portanto, essa é uma das vantagens da microfilmagem. Validade legal. O valor igual ao documento original. Outra vantagem. Economia. Economia de espaço físico. Economia de espaço físico. Ora, se você está economizando espaço físico, quando você microfilma uma quantidade grande de documentos de porte-papel, você está economizando espaço físico nos setores e, além de você estar nos lugares, na localização física, então, você está ajudando o quê? A reduzir o próprio volume de documentos. Também. Então, é economia espacial. Economia espacial. Também é uma vantagem da microfilmagem. Uma outra vantagem. Segurança. Segurança. Na guarda. Segurança na guarda. Segurança na guarda dos documentos vitais. O que é documento vital? Lembram que nós já vimos, quando eu falei em avaliação de documentos, na aula de avaliação? Documento vital. Não é aquele documento permanente, vital, que são imprescindíveis para a instituição. Um regimento, um regulamento, um estatuto, uma portaria, um decreto. Portanto, a segurança na guarda dos documentos vitais, essa é uma das vantagens da microfilmagem. Um documento, quando ele é microfilmado, você só vai visualizar, só vai visualizar o documento que foi microfilmado se você colocar o rolinho em uma leitura de microfilmagem para poder passar o documento microfilmado em uma televisãozinha, como se fosse uma televisãozinha. Então, é mais difícil de você saber o conteúdo do documento microfilmado. Quando ele é microfilmado, fica mais difícil de você conhecer o conteúdo, a menos que você coloque lá o rolo na leitura específica, a fim de poder ver o conteúdo daquele documento. Então, essa segurança na guarda dos documentos vitais favorece o quê, meus amigos? Favorece o sigilo documental. Favorece o sigilo documental. E quando alguém também vai pedir um determinado documento que está microfilmado, esse documento, as pessoas não sabem qual é o rolo onde está determinado conteúdo do documento que foi microfilmado. O cara que está guardando o documento que foi microfilmado é que vai ter acesso e vai saber onde está o documento que o camarada, que o usuário, que o interessado está necessitando. Então, realmente, é uma maior segurança na guarda dessa documentação imprescindível, vital, permanente, que deve ser preservada para sempre. Daí, recomenda-se até a microfilmagem dessa documentação. Uma outra vantagem do documento microfilmado é a complementação com complementação complementação de acervos. Complementação de acervos. Ou seja, vamos imaginar a documentação, uma documentação original, papel, foi microfilmado e, por um certo tempo, o documento vai viver ainda muitos anos, mas o documento que foi original não vai ser mais manuseado, somente o microfilme. E aí você está preservando o documento original, não está, mas vamos supor que possa ocorrer até a perda de determinado documento ou determinado documento original em papel, ele foi danificado, aí você pode ter acesso ao documento microfilmado, que está lá preservado por muito tempo também, e aí você complementa o acervo com a informação do documento que foi microfilmado, caso haja falta de um documento original. Então, é uma forma de complementar o acervo se houver necessidade. Está certo? Outra vantagem é a reprodução fiel, reprodução, reprodução fiel, das informações contidas, reprodução fiel das informações contidas no documento microfilmado, no documento microfilmado. eu gosto de frisar, reprodução fiel das informações contidas no documento microfilmado, eu acho mais correto do que colocar a reprodução fiel das informações contidas no documento original, por exemplo. Por quê? Porque, às vezes, o documento original, em papel, quando ele vai ser microfilmado, às vezes, pode ter ocorrido algum dano no documento, o documento, às vezes, pode ter falhas, pode não ter alguns dados, pode acontecer, e, se isso acontecer, na verdade, quando ele for microfilmado, o microfilme vai ser exatamente a reprodução daquilo que estava no documento original. Então, eu prefiro dizer que uma das vantagens da microfilmagem, eu acho que fica mais adequado, mais correto afirmar a reprodução fiel das informações contidas no documento microfilmado. Embora, na verdade, o documento microfilmado seja o quê? O documento original, mas, às vezes, o documento original pode ter ocorrido alguma falha. Está certo? Preservação dos documentos originais. preservação dos documentos originais. Preservação dos documentos originais. Quando o documento, depois eu vou falar sobre isso, existem dois tipos de microfilmagem, microfilmagem de preservação e de substituição. Quando você microfilma determinado documento por ele ter valor permanente, histórico, você quer preservar o documento original, não quer que aquele documento original, o papel, seja manuseado, como fonte de pesquisa, por exemplo, aí você microfilma o documento a fim de preservar o documento original, isso é um exemplo de preservação dos documentos originais, porque é o papel, porque você microfilmou o documento. Então, o consulente, o usuário, o pesquisador, ele vai ter acesso ao suporte microfilme e não ao suporte papel, ao documento que foi microfilmado e não ao documento original em papel. Certo? E a facilidade de consulta, mais uma vantagem, facilidade de consulta, facilidade de consulta aos documentos microfilmados. Facilidade de consulta aos documentos microfilmados. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de acessar o documento microfilmado, a ter acesso ao documento microfilmado, é muito fácil. Você chega, pede determinado documento, eu quero o jornal do comércio do ano tal, aí eles vão lá, vão ver onde é que está o documento, pegam o rolo específico de microfilme, vão te ensinar a mexer na leitura de microfilmagem e você vai passando o documento, você, primeira, segunda, terceira vez, você talvez tenha alguma dificuldade, depois você, com a prática, você vê que é muito fácil você ter acesso ao documento microfilmado e a facilidade de consulta também porque a pessoa vai disponibilizar o documento de forma mais ágil e você consegue passar também as folhas, você consegue passar rapidamente, daí nós chamamos a isso de finalidade de consulta aos documentos microfilmados. Essas são as vantagens dos documentos microfilmados, vantagens da microfilmagem, vamos ver agora, quantas vantagens, vamos ver agora as desvantagens, são bem menos do que as vantagens, ainda bem, por isso que uma das desvantagens, qual é? Devido às inúmeras vantagens, a microfilmagem é cara, ela é cara, nós vamos ver já já, vou falar sobre isso. Então, vocês já viram as vantagens da microfilmagem, sendo que os principais objetivos, quais são? A durabilidade do suporte, 500 anos, um documento microfilmado aproximadamente, e a redução do volume documental, quantos documentos em papel, que quando microfilmados caberão num rolinho que vai ocupar um espaço mínimo, ínfimo, pequeno. Vantagens da microfilmagem já vimos, vamos ver agora as desvantagens da microfilmagem, a principal desvantagem da microfilmagem, qual é? É o alto custo. É caro. Microfilmar documentos é um procedimento caro. Então, recomenda-se que os documentos microfilmados sejam aqueles o quê? Que tenham uma importância grande na empresa, uma importância relevante, documentos que devem ser preservados em definitivo para sempre. Estes, sobretudo os documentos permanentes vitais, estes devem ser microfilmados a fim de se preservar o documento original, devido ao alto custo. Olá, meus amigos, gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completasso do professor Renato? Então, convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br, lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentino. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80,00, é isso mesmo, R$ 80,00, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado, todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo, mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar, então, pode se matricular aqui no Lacconcursos que eu tenho certeza, certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço.